Muito boa tarde, gente. Mais um vídeo pra vocês, né? Vou falar aqui da Fiocruz, tá? E é exclusivo, hein, gente? Tá bom? A Fiocruz Itaqueda. Itaqueda deve ser o nome da empresa, né? Que fabrica vacina, né? Entra com pedido para produção de vacinas contra a dengue, tá, gente? Aqui no Brasil, tá? Produzir vacina aqui. Entendeu? A Fiocruz Itaqueda e a Itaqueda, que é sua empresa, confirma que houve a formalização de um pedido aí junto ao Ministério da Saúde. Mais informações poderão ser detalhadas após a avaliação da proposta encaminhada aí, né, gente? Informou a Fiocruz, tá? Então, pessoal, essa é a primeira vez que a Fiocruz assina uma parceria de desenvolvimento produtivo, né? PDP para desenvolvimento de uma vacina para essa finalidade aqui no país, né, gente? As negociações para a produção no Brasil de vacinas contra a dengue, né? Kedenga. Kedenga é o nome da vacina, né? Da fabricante japonesa Takeda. Takeda. Ah, o nome da fabricante dessa vacina lá na... Takeda Pharma, né, no Japão, né, gente? Avançaram, né, a fundação Oswaldo Cruz e a Fiocruz. Entrou há cerca de 15 dias, né, com um pedido aí formal no Ministério da Saúde para transferência de tecnologia, a produção de imunizantes aí no país. Anvisa, gente, vai produzir aqui essa vacina, né, que é da... Da... Takeda, né, Takeda. É importante, né, gente? Essa solicitação foi feita aí, né, por meio de uma parceria, né, de desenvolvimento e produção da... Takeda, né, e a... Anvisa, né, gente? Né? O nome da vacina é Kidenga. Legal, Kidenga. Vai produzir a vacina Kidenga aqui no Brasil, né, gente? Né? E é exclusiva aí do Fiocruz, tá? Fiocruz é quem vai produzir essa vacina, né? E o laboratório que já produz é no Japão, né? Essa é a primeira vez que a Fiocruz assina uma parceria no desenvolvimento produtivo para o desenvolvimento de uma vacina para essa finalidade que é a dengue, né? Muito bom, muito bom, muito bom. O país vai desenvolver a vacina da dengue, então, gente, né? Porque você começa a comprar, depois você pega a tecnologia e começa a fabricar, né? É assim que funciona. Então vai ter vacina da dengue em nosso país, né? E a Fiocruz é quem vai fabricar, tá? Porque esse país lá, o Japão, gente, ele não dá conta de produzir vacina. Portanto, tem faltado vacina para a dengue no Brasil aqui. Porque vacina para vários países do mundo, né? Onde tem dengue no mundo, né, tem que levar vacina. Então, essa empresa não dá conta só. Aí, às vezes, transfere essa tecnologia, né, para os outros países fabricarem, né? A gente também foi da dengue. Tudo vacina é assim. Tchau, vocês, obrigado.